Quem me dera ser eu, my baby Quem me dera ser teu, o baby Tentei tirar-te da mente, te juro não aguentei Com esse teu sorriso tô disposto Minha mente logo diz no Não dá pra te esquecer assim não Se tu tá feliz pra mim tá bom Mas eu também penso Se tu tá feliz pra mim tá bom Se tu tá feliz pra mim tá bom Se tu tá feliz pra mim tá bom Se tu tá feliz pra mim tá bom